E hoje no quadro da Roça pra Meso, você vai aprender a fazer uma deliciosa moqueca de pintado. E o melhor, lembra daquela panela de barro que mostramos como é feita? Pois é, essa receita será feita nela. Hum, e ficou uma delícia, viu? Vamos ver! A panela de barro é um artefato criado pelos povos indígenas, espalhados pelo mundo há mais de 10 mil anos. Eles tinham o costume de cozinhar alimentos à base de mandioca e peixe. E como nós acompanhamos todo o processo de fabricação de panelas com a família do Fernando e da Ana Lúcia, agora nós vamos pra finalização. Melhor dizer, testar a panela pra ver se ela é boa mesmo. E como a Ana Lúcia não colocou a mão na massa lá na fábrica, ela vai pegar do batente, é aqui. Ela vai ensinar pra gente uma receita de moqueca de peixe, não é mesmo, Ana Lúcia? Isso, é isso mesmo. Ana Lúcia, essa moqueca tem algum segredo? Bom, a nossa moqueca aqui, ela tem um segredinho. A gente não utiliza o azeite de dendê, a gente usa banha de porco e a gente também acrescenta a batata inglesa. A batata inglesa. Isso. Tem cara que vai ficar muito boa, viu, Ana Lúcia? E pra essa panela, pra poder chegar ao ponto de cozinhar o alimento, tem algum segredo, alguma coisa que tem que ser feito antes? Sim. Antes da primeira utilização, a gente faz o processo de cura dessa panela. Como fazer esse processo? Nós vamos colocar água até na metade da panela, duas colheres de sopa de azeite ou óleo de oliva, a critério da pessoa. Coloca nessa água, tampa e leva ao fogo. De preferência, chama baixa. Começou a levantar a fervura, você aguarda mais ou menos de 10 a 15 minutos de fervura. A panela vai ficar muito quente, porque essa nossa panela é uma panela técnica. Pra esperar, todo o processo vai gastar mais ou menos em torno de 3 a 4 horas, pra esse processo todo acontecer e esfriar. Pronto esse processo, a panela fria, você vai jogar água fora, lavar e tá pronta pro uso. A panela já tá curada. Exatamente, curadíssima. É esse o processo. É esse o processo. Então agora, Ana Lúcia, a gente vai deixar com você esse processo, né? Dá tempo de você pegar o papel e a caneta pra anotar os ingredientes. Os ingredientes são 2 quilos de pintado, 1 pimentão verde, 1 pimentão amarelo, 1 pimentão vermelho, 5 batatas inglesas, 5 tomates maduros, 5 cebolas, 2 limões, sal a gosto, 1 colher de banha de porco, pimenta bode e alho frito também a gosto. E para finalizar, quando o peixe estiver quase borbulhando, a Ana Lúcia acrescenta 200 ml de leite de coco. Com os ingredientes anotados, nós vamos agora, passo a passo, começar a nossa moqueca, tá bom? Primeiramente, nós vamos temperar o peixe. A gente vai colocar alho, né? Já praticamente frito. Vamos acrescentar um pouquinho de sal. O sal sempre é a gosto, né? E agora, o suco de 2 limões. Vamos mexer esse tempero, né? Pra poder pegar todo o peixe. Vamos ligar a panela de bau. Agora, um dos nossos segredinhos. Ao invés do azeite de dendê, nós vamos colocar a nossa banha de porco. Que é um produto também natural. Em seguida, forre o fundo da panela com a cebola, os tomates e os pimentões. Depois da cebola, o tomate e os pimentões, nós vamos colocar o nosso peixe. Agora, a gente vai acrescentar a batata inglesa. A batata inglesa é aquele que vai dar uma consistência no nosso molho. Ela já está pré-cozida, né? E para finalizar, acrescente por cima mais tomate, cebola e se preferir cheiro verde, para dar aquele gostinho especial. Acrescente também a pimenta de cheiro ou bode a gosto. Todas as camadas prontas. Finalizei com a cebola, com o tomate. Agora, eu acrescento a gosto também, mais um pouquinho de alho. Tá bom? Lembrando que nós só temperamos o peixe. Por isso, essa quantia de alho agora. Tá bom? Isso, agora a gente vai tampar a nossa panela. E esperar aí um processo de cozimento de mais ou menos 30 a 40 minutos. Passados os 30 minutos... A gente vai acrescentar o leite de coco, né? Vendo como o processo já está bem... Quase na finalização. O cheiro verde também é a gosto, tá? Aqui se utiliza o coentro. Mas, como muitas pessoas não gostam, ou às vezes não faz bem, eu coloquei a salsinha e a cebolinha. Agora, a nossa muqueca já está pronta. Como a Vanessa veio testar a nossa panela de barro, eu convido ela agora para vir testar. Na prática, se realmente a panela é boa e se a muqueca também está boa. Eu vou ficar agora com essa parte, né? Essa parte difícil, né? De testar a panela, de ver se realmente é boa. Isso. Então, vamos lá, né? Então, vamos servir agora. Isso. Uma delícia. Recomendo. E eu vou ficando por aqui. Ana Lúcia, muito obrigada. Obrigada. Por abrir a porta aqui da sua casa, abrir a porta da fábrica, por mostrar todo esse processo, essa arte que vocês fazem, que, por sinal, é muito linda e que tem muita utilidade, né? E eu te agradeço. Agradeço a você, a sua família, o Fernando, que nos atendeu tão bem e que fez essa muqueca deliciosa para a gente. Ficando por aqui. Tá bom. Obrigada a eu também. Tchau, 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 tchau Tchau.